Dona Vilma vive um grama. O filho mais novo dela está desaparecido. Renan Nogueira dos Santos, de 23 anos de idade, mora em São Paulo. E faz dois meses que Dona Vilma tenta contato com o filho, mas não consegue. Segundo ela, ele sempre ligava dando notícias, mas nunca mais ligou e o único telefone dele não atende. Ela pensa no filho o tempo todo e espera que alguém possa ajudá-la a ter notícias dele novamente. Além de não ter informações sobre o filho, Dona Vilma divide a dor com a perda do seu marido, pai de Renan. Entramos em contato com o pessoal que trabalhava com ele, com amigos e com o vizinho. E nem eles lá também não sabem dar essa informação para a gente não. O pai dele veio a falecer, a gente já tentou entrar em contato e não conseguiu até agora. E aí E aí E aí E aí